Música Repare bem nessas fotos, mesmo com uma diferença de décadas de uma para outra, a moda é a mesma. A gente sabe que ela vai e volta, mas há peças que nunca caem. São as clássicas, atemporais. A consultora de estilo Carolina Moiana explica que é possível ter um guarda-roupas inteligente com poucas e boas peças. Calça reta, jeans, no jeans escuro, camisa branca, tubinho preto, camisa e jaqueta jeans ou jaqueta jeans e, claro, uma jaqueta de couro. Gente, é fundamental. Mas, para isso, é preciso se atentar para algumas dicas. A jaqueta jeans, por exemplo, sem muito detalhe. Quanto mais escuro é o jeans, melhor. Quanto menos lavagem no jeans, melhor. Mesma regra para calça jeans. Inclusive, eu tenho uma calça jeans aqui também, reta, que não tem essa lavagem. Está vendo? É uma calça reta e clássica. Nunca cai de moda e você pode usar em diversas situações. Inclusive, para trabalhar. Você tem uma pegada mais sofisticada quando você joga um blazer e tem uma pegada mais casual, como uma t-shirt. Jáqueta de couro escura. Para você fazer um bom investimento, ela tem que ser mais sequinha. Que dá para você usar com vestido de seda, dá para você usar com jeans, dá para você fazer várias composições. Essa daqui, o investimento que eu fiz nela, foi numa café. Por quê? Ela não é nem preta e nem nude. Ela está mais intermediária na profundidade da cor e eu faço um melhor aproveitamento com ela. Tanto usando roupas mais escuras, quanto roupas mais claras. E o blazer também. Tem um blazer mais curtinho, tem um blazer mais acinturado, tem um blazer com essa lapela mais grossa, mais fina. Qual é aquele que não cai? É aquele que não é nem muito curto, nem muito comprido, que ele tampa o seu quadril. Porque dependendo do biotipo físico, o blazer que cai, que termina aqui em cima do seu quadril, ele pode, se for o seu caso de não gostar do quadril, né? Ele pode aumentar o seu quadril. A camisa branca, de preferência, lisa. Mas a Carol explica que a dica principal é você seguir o seu estilo. Ele nunca cai de moda. Sempre a básica, sempre a seca. É claro que aquelas camisas brancas com laço, né, mais românticas, também não vão sair de moda. Aí vai do estilo, né? Essa aqui tem uma pegada mais casual, elegante. A com laço, babado, já tem uma pegadinha mais romântica. Vestido preto é coringa. Se você não tem, compre um. Reto, sem decotes, nem curto. Vai circular em qualquer situação. Agora, tem algumas peças que até podem parecer modismo, mas sempre vão estar em alta. Como essa saia de franjas. Que charme, né? Aqui eu tenho uma saia de tricô numa franja. É uma saia que, às vezes, durante um período, um ano, eu não vou usar tanto. Mas, com certeza, ela vai voltar. Assim como essa peça de couro, né, uma saia de couro também na franja. Então, são peças atemporais. Algumas dessas peças que a Carol mostrou, tem 10 anos. E podem ser usadas atualmente, que estariam modernas. Eu também separei algumas fotos com roupas que têm pelo menos 5 anos. Algumas até 15, vai. Pra vocês verem que é, sim, possível ter esse guarda-roupas inteligente. Então, aquela história de guardar a peça pra filha, ou de que roupa boa é pra sempre, é, sim, verdade. Essa aqui, a minha mãe fez pra mim quando eu tinha 5 anos de idade. Coisa mais linda do mundo. É uma peça que tem, gente, mais de 35 anos. Não vai entregar o jogo. Não vai voltar a gente da minha idade. E a minha filha usa. Isso é maravilhoso. Porque quanto mais você investe na peça, pra ela ficar bacana, você vai ter que usar muito, 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 muito. Pra compensar esse investimento. E aí, a Carol tá mostrando essa peça que a mãe dela fez pra ela e que hoje a filha usa. E claro que eu não poderia deixar de mostrar a peça que eu tô usando, que é uma peça da minha avó. Um pouco brilhoso. A minha avó, se eu não me engano, usou esse blazer. Comprou, é uma roupa, é um conjunto. Tem a saia também, num casamento de um primo meu. Ou seja, o conjunto todo cabia numa ocasião mais especial, mais formal. E aí, pra usar aqui no jornal, eu usei com essa roupa toda preta, mas poderia colocar até com a calça jeans. Daquela escura. Sim, sim. E você trouxe uma casualidade. Porque se você for colocar um conjunto, né, aí vem você repaginar aquilo que já é mais antigo. Você mudou a peça, né, colocou um vestido, ao invés de colocar a saia ou a calça da mesma cor, que traz uma sobriedade muito grande. Ainda mais pra o casal. Ou seja, essas peças que têm história, essas peças, né, que são mais retas, mais clássicas, não caem de moda e a gente não tem que ter preconceito com elas. De forma alguma. Aproveite todas essas peças. Lembre-se, roupa antiga é diferente de roupa velha. Por isso, além de fazer boas escolhas, é preciso ter cuidado com as peças. Assim, elas e você vão estar sempre impecáveis.